Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Tô de volta aqui pra falar pra vocês um pouquinho da minha progressiva, que é a Fashion Gold. Já uso essa progressiva já faz um bom tempo. E eu resolvi trazer um novo vídeo pra falar pra vocês que houve muitas dúvidas no outro vídeo que eu postei em relação à loira se pode usar, se depois que puxaram as mechas ia dar certo. Então eu vim tirar essas dúvidas com vocês e mostrar o passo a passo de eu fazer uma nova aplicação depois que eu platinei o meu cabelo. Então eu espero que vocês gostem. Eu vou falando um pouquinho e vou deixar uns videozinhos passando aqui ao lado. Então meus amores, essa progressiva que é a Fashion Gold, ela é liberada. Ela não tem formol, ela é liberada pra todo mundo fazer. Já devido ela não ter formol na composição. Tanto mulheres grávidas como lactantes usam esse produto, né? E caso reste duro, é importante você levar a composição pro seu médico. Que aí você vai sentir mais segura se ele vai te liberar. Mas na própria descrição da marca lá no site, eles dizem que é liberado e é compatível com todas as químicas. Contanto que seu cabelo esteja saudável. Pra quem já é antigo aqui no canal, sabe que meu cabelo é um pouquinho complicado pra pegar progressiva. Ele não pega normal como pega nos outros cabelos. E isso não é devido ao produto que eu já fiz teste no cabelo da minha irmã com os mesmos produtos. Mas o fio do meu cabelo, ele é muito fino e parece que não absorve os produtos e não pega muito bem. Já com essa progressiva Fashion Gold, foi a que mais deu certo pra mim. E o que eu mais gostei é que eu mesmo posso aplicar porque ela não arde, ela não fumaça. Então não dá trabalho pra passar porque é como se eu estivesse passando hidratação e deixasse o tempo e fizesse o processo. Como não arde meu olho e não lacrimeja e não tem nenhum problema, gente, é super fácil. Tanto que eu economizo não indo pra salão, vale super a pena. Lembrando que ela não é uma progressiva barata, não vou dizer que é barata. Mas devido a você não precisar ir no salão pra aplicar, ter toda essa comodidade, acaba saindo mais em conta. Então por isso que eu me rendi a Fashion Gold e eu compro ela já há bastante tempo. Essa que eu peguei dessa vez foi de 500ml. Eles lançaram até de um litro, mas eu perdi essa oferta, já tinha comprado essa e não ia comprar outra. Se você comprar na promoção, vale muito a pena. Então fica sempre de olho no site que quando eles lançam promoção, vale mais a pena você comprar. Quando não tá em promoção, fica um pouco bem mais salgado. Então eu comecei lavando o meu cabelo. Você pode lavar com o shampoo que vem no kit. Da primeira vez eu comprei, mas dessa vez não, não tem problema. Você lava, depois que você lavar o seu cabelo, você pode deixar ele 70% seco e começar a aplicar em mechas finas. Você aplica com o pincel, vai piqueando também com o peito e todas as mechas. Depois que você aplicou no cabelo todo, você vai deixar ela agindo por 60 minutos. E se você tiver uma touca, você também pode colocar. Então você vai ficar com ela 60 minutos no seu cabelo. Lembrando que tem que dar um espacozinho de meio centímetro pra não encostar no couro cabeludo, né? Pra não dar nenhuma coceirinha. Também evitar da caspa. E aí tá a dúvida das meninas que me perguntaram no outro vídeo. Shirley, o seu cabelo, ele virou elástico? Ele danificou? Ele quebrou? Mas quando você foi dar novamente suas mechas, interferiu pra abrir, o seu cabelo continuou abrindo no tom certo ou deu trabalho? Então no outro vídeo não teve como responder isso pras meninas, apenas nos comentários. Porque ainda não tinha dado minhas mechas novamente pra tirar essa dúvida, né? Só tava coelho louro, mas não tinha dado novamente as mechas. E sim, gente. Recentemente, eu dei minhas mechas novamente, como vocês podem ver. E não teve nenhum problema. O meu cabelo abriu da mesma forma que abre sempre. Inclusive, meu cabelo abriu o tom muito rápido. Mesmo com a progressiva, não interferiu de abrir. E também não quebrou. O meu cabelo, ele não ficou elástico. Ele nunca ficou elástico, na verdade. E mesmo com o produto, algumas meninas tiveram essa dúvida. Ele não ficou elástico. Então, não danificou o meu cabelo. Olha, pra vocês terem noção, abriu muito o tom. Eu nunca fiquei tão loura como eu tô hoje em dia. Tô até me adaptando ainda. Mas a progressiva não teve nenhum problema. Depois que eu fiquei loira, eu reapliquei novamente, como vocês estão vendo aí nos videozinhos. E não teve nada. O meu cabelo continuou saudável, porque eu continuo cuidando dele. É lógico que a descoloração, ele danifica o cabelo. É uma química muito forte. Não vou mentir pra vocês. Mas eu não abro mão de ser loira. E também de ser lisa. Então, uma forma que eu consegui manter as duas coisas foi com essa progressiva. Porque ela não parte meu cabelo. Ela não quebra. Não danifica. O que mais danifica o meu cabelo é a descoloração. E aí, depois dos 60 minutos, você vai enxaguar somente com água. E você vai retirar todo o produto do seu cabelo. E não vai deixar nada. Quando você tirou tudo, você vai enxaguar com a toalha. E agora, você vai bater o secador pra secar. Se você tiver a prática, você pode escovar. Como eu não tenho, eu sequei um pouco com o secador e depois com a minha escova alisadora. Logo depois, eu divido em mechas finas e você vai pranchar conforme toda progressiva pede pra fazer, né? A cada 10 passadas, 12. E quanto mais as mechas forem finas, mais o resultado vai ser melhor e vai ser mais eficiente e duradouro. Depois disso, gente, tá pronta a sua progressiva. Se você já quiser lavar de imediato e secar, pra você ver já o resultado, você pode fazer. Eu não deixei secar lá de imediato, né? Que eu ia trabalhar outro dia. Já era bastante tarde. Mas você já tem vídeos aí no meu canal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O resultado dele seco naturalmente. Que foi da primeira vez que eu apliquei. Dessa vez, eu não deixei o resultado pra vocês. Porque como outro dia eu fui trabalhar e sempre quando eu lavo meu cabelo, é à noite, quando eu chego do trabalho. Eu sempre seco ele com o secador, porque eu não tenho tempo de esperar secar naturalmente. Mas o resultado ficou o mesmo que desse vídeo que eu deixei pra vocês. E valeu super a pena, super recomendo. Essa progressiva, eu comprei com o meu dinheiro, não recebi pra fazer esse vídeo, gente. Se eu tô compartilhando com vocês, é algo que deu certo pra mim. E também eu já vi que deu certo pra muitas meninas. Então esse vídeo foi mais pra tirar essa dúvida das meninas que perguntaram. Lembrando que quando eu fui fazer minhas mechas novamente, eu sempre cuidei do meu cabelo. Sempre fiz o cronograma capilar. Ele não tava detonado pra abrir as mechas novamente. Então se o seu cabelo estiver saudável, você pode sim dar as mechas. E depois de uma semana, dar novamente a progressiva. Isso vai depender da saúde dos seus cabelos. E que seu cabelo não esteja elástico. Porque tem cabelo que quando dá descoloração, ele fica elástico, né? Perde muitos nutrientes. E fica muito tempo na água oxigenada. E tem cabelo que não resiste mesmo. Mas fica tipo um elásticozinho. Então você não pode de seguida já vir com a progressiva. Por mais que ela não danifique. Mas você vai estar fazendo outra química no seu cabelo. Que não é recomendável. Então primeiro é tratar seu cabelo. Cuida, reconstrói. Se ele estiver saudável, vai fundo na progressiva. Porque ela é ótima. Super recomendo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal. Me segue nas minhas redes sociais. Deixa um like de vocês. Um super beijo. Fica com Deus. E até a próxima. E até a próxima.